O que é isso? Mas o telefone vai virar algo indispensável. Nós não precisamos ir, não precisamos ir para o Ipad. Porque no momento não está com o aparato aqui. Temos com o laptop, com a corda lenta de vez em quando. Saúde é curva para o botar atrás. Canas aqui, a energia foi muito bem. Mas é verdade que o estralo, o rádio da máquina eletrônica está chegando aqui. Então, não vou assim. Eu espero que não tenha mais, como nós contamos hoje. Minha mente, cérebre, a área do coração. Nós conhecemos hoje no sistema reproductivo. Ok? O ou, 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 ou o ou. Todos nós temos que fazer coisas no corpo. Mas muitas vezes, as pessoas que viram no tablet. Que é uma coisa mais sensível que nós, para o raios que afetam. Que mesmo, assim se importam o export da Invitável, vou buscar o RADWISE, o chip, vou ter desplacado na área da minha antena, vou fazer no meu telefone, vou fazer no meu iPad, vou fazer atrás da minha laptop, não matter o que, o que eu tenho aparato que eu estou usando mais tanto, então sim, vou me espalhar noventa por cento de proteção. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos E você também está na minha caminhada, quando eu tenho um camarógrafo, eu tenho um editor, e você está me pôr, seguindo o curso aqui. Mundo de televisão, mundo de rádio, até o mundo de teatro. Você vai te ensinar também e dirigir. Chama ao mês na 789-2905-567-7667. Ainda tem chance para inscribir. Ainda tem um lugar para o curso aqui de um bom produtor e apresentador. Estudiantes, um preço especial. Então, não pode ter facilidade. Eu vou pagar para a luna. Bom, Education and Management Consulting. Agora aqui, amanhã nos primeiros anos, estamos na secção de vacância. Então, já vieram guiar, eu vou me sacar com a dina da minha parada. Agora, vocês podem desfrutar de vocês completo. Vamos ver. Ok, ok. Sim. Vamos seguir. Vamos seguir. O que é interessante, verdade, tudo o que a dina está explicando. Então, para mim, me perguntar a dina, sabe, quanto tempo a dina dura para mané? Tem uma coisa assim aqui, para dina por mané? Diz, quanto tempo a dina dura para trago assim aqui? Nós estamos aqui no Dina Veres Herbs Center, e aqui nós temos tantas dina, como é tanto? Como é, Dina? Sim, muito bom. Mas eu vou tirar um trep bem tanto suave, agora para mim, eu tenho um desconhecimento de tudo o que acontece e tudo o que tem tanto suave. Tanto, para te namorar um trep? Sim, como é que eu vou mostrar? Eu vim e não estou aqui, off. Ok. Vamos comigo? Aqui vai. Sim, 6 minutos e quartos, o número. Esse é... É Corona de la Virgem. Ah, sim. Agora, eu vou te ensinar de pagar, ou vou te ensinar de pagar, ou vou te ensinar de pagar, ou vou te ensinar de pagar. Então, eu vou mirar aqui, eu vou mirar sua flor, sua flor é cera, porque sua flor, é, ela vai abrir, para mim, que só sai. Então, só, está forte aqui, e está cera. E está para dezena para mim, a família de passiflora, esse é a sua família, seu número. E o número científico, está passiflora frutida. Tem família de passiflora, esse é, porque mais que você está sem sorte de passiflora, mas está algum botão com o remédio. Por exemplo, a passiflora aqui, é um remédio, para o nosso aviso, para o grão, também, para o paciente paga. A gente vai ter partida, com também a passiflora, e a passiflora encarnada, e se está para a hora, não pode dormir, antes, eu estou meio nervioso, a maioria parte, de grande, está usando ele. Antes, se eu guardo aqui não, eu vou guardar frutas, mas eu vou mirar diferentes partes de dia, eu vou te conhecer ele. Se eu me quitar a fruta, antes, não estava te espantando muito, eu vou te clappar, lá que espantar, mas eu vou mirar a fruta aqui dentro, e tu não tem que beber. Eu consigo ver, agora vira mol e está comível. Está comível? Sim, eu vou comer, mas você douche, eu vou botar a vitamina de dia, então, o mar está, que está crescendo muito, mas eu tenho uma ajuda, mais a roupa mesmo, para nós, para nós, não é? O que está crescendo, é sisal, sisal da família de agave, não vou ter diferentes sortes de agave, vou ter pita, vou ter coquimão, não vou ter sisal, vou ter senão, chininche, ou outro que não importar, mas isso aqui não está, especialmente de corso. o que é especial de um agave? O que é especial de um agave? Uau, sim, mas eu vou mirar o agave aqui dentro, o que é que está fazendo aqui dentro? Eu tenho um bicho, mas eu vou mirar o que é que está fazendo aqui dentro, o que é que eu tenho que subir aqui dentro? Então, você tem um bicho, mas como um lago, mas como um... sim, é que tem um agave, desde sete anos, do país tão trópico, no outro caminho, eu não posso tirar o agave aqui, eu sei, mas eu vou tirar o agave aqui, mas eu tenho um century plant, mas agora eu tenho que tirar o agave aqui, desde sete anos, eu vou tirar a flor dele, antes de flor, não pode mudar, eu vou vir a mata, Você não precisa viver para você. Você não precisa seme, 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 você não precisa seme. Eu tenho uma pergunta para você também. O que é isso aqui? O que é uma forma de algo especial, de um motivo? É igual de edição, no sé. É mais ver que é umTIMIL mais nos agregue Então, ainda tem umTIMIL quiser, se a gente quiser acompanhar. na bisabel ou rama. Se você despega o estangelo, se você tem um pedaço de cura, você despega o alô na estangelo, não precisa parar se não quiser. Aqui, se você despega o alô, é um pedaço de dren, mas se você despega o alô, se você despega o alô, se você despega o alô, se você despega o alô que dá uma foda de cura, se você despega como um mato, com uma rama. Interessante! Vamos para a frente? Sim, vamos para a frente. Veja o que ele está antes. Se você se bate para mim, se você não está vendo o que eu vi. Se você vê aqui, existe uma maneira... é algo especial, Para que isso é algo especial? Tem algo que também tem uma máquina? Isso serve para algo? Por exemplo, eu te referi a um pouco grande, a sua casa, essa forma é parte da história. Essa forma é parte da história de nós curar. Mas agora eu tenho um jovem, e um jovem que matam a crescer, eu tenho um soro. Antes eu tenho um jovem para comer, para plantar, para cober, então eu tenho um jovem aqui, nós temos diferentes formas para representar a forma que nós não estamos vivos. Antes nós vamos contar. Se nós falamos aqui, eu vou explicar como é que nós vamos contar. Por exemplo, aqui nós vamos ver, tem uma bebida, uma bebida em casa, tem um jovem que tem um jovem que tem um jovem. Então, com a mocha não cozinha, tem uma diferença entre um jovem e um jovem. Com um jovem, você pode curar, você pode comer. Então, aqui nós vamos ver, se você gostar, você pode usar um jovem que tem um jovem que tem um jovem. Você sabe isso aqui? Não, não é? Você sabe que não seisu! Eu sei! Com o bem que eu conheço aqui. é? Eu sei! é isso aí. É assim que está! Isso aí! Aqui? 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 O que você está explicando? Quanto tempo dura para trazer algo assim aqui? A gente tem que fazer uma plantação e quando a gente tem que ter uma plantação, a gente tem que ter uma plantação e a gente tem que ter uma plantação. Ok, ok, é curada, basta grande, me pôr mira, ainda tem parte da banda, quanto mata tem o verde na terra que é curada aqui? É curada de mais ou menos 300 sortes de mata, mais que 300 sortes de mata, antes que temos também ervas, palos grandes, todas as caibaldas são 300 sortes de mata, então se cada um tem uma história, tem uma unificação, que agora eu vou fazer um tour aqui com o nosso Paraná e mata aqui, por exemplo, que é uma tromostock, essa aqui é tromostock de boneiro, mas nós temos também, é tromostock aqui, olha que tromostock aqui, olha que arriba aqui, olha quanta flor é tão bonita, então é flor, né, não está saca, é balinha, para a mohada aqui, se mostravam, é balinha, não tem balinha aqui ou não, esta saca é balinha, antes é balinha aqui, tem saca de tromostock, esse tromostock aqui antes muito não tem toque com ele, tem doze que vai tocar com ele, mas também está duro, mas para quebreu de forma aqui, vou mostrar como essa quebreu fácil, Então, olha aqui, tem a dengue aqui, tem uma maneira um drop, mas é coisa que tem um purgaste. Agora, quando a pessoa ainda tem barriga, não está comendo e dropa aqui. Mas, como é óbvio? Eu sou assim, mas está comendo aqui, está passando. E agora, eu vou pôr em água, beber para purgaste, vou treinar uns tropos para purgaste, para ir limpar a tripa. Então, antes, não tem vacanhas, não é só limpar a tripa, para ir limpar a tripa. Interessante, Dina, opi, interessante. Quem mais, Dina, por explicar a mim? Dizendo, opi, opi, mata, opi, costa, como te visita, opi, opi, interessante, sim. O prato é um pouco largo, não? Um pouco largo. Então, você diz, mais boquita, Dina, mais pouco largo, você está ganhando. Antes, não é, nós vamos vender e pôr aqui na plaza. Então, agora, vamos vir lá, para se vamos visitar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a pôr aqui, vem, vem, vem sucurar, e do na bombida, vai sair com a bomba ali. Antes, eu vou preparar a comida, não vou pedir um pedaço aqui, então aqui eu vou colocar o coureio aqui. Isso aqui é o coureio aqui? Sim, é o coureio aqui. Eu vou travar o boscado de gente aqui, eu sou satisca que eu vou comer, então eu vou colocar o boscado de gente aqui. Não está a maneira, não está a maneira a bem? Sim, a bem. E está a maneira a... Sim, está a maneira a bem, a gente vai colocar o boscado de gente. Quando eu vou colocar o boscado de gente, eu vou colocar o boscado de três borrelas. Antes, eu não estava com a carne de estoque, que três morreram. Agora, eu vou pegar o boscado de gente, eu vou colocar o boscado, mas eu vou limpar o boscado de gente. Eu vou colocar o boscado de gente com a minha mamãe, desde que eu tinha nove anos, eu não vi um boscado de gente. É coisa que ela estava comprando, o tempo estava pobre. Eu vou comprar o boscado de gente, mas eu não sabia que era o boscado de gente, mas eu não sabia que era o boscado de gente com a mim antes. Eu vou pegar o boscado de gente. 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 a uma cara tem esse é quando isso é sfeira ambiente de hoje me tiramos a mira quinta e anan se cadena versa dina a conta que tem mais com três em forno de mata foi nada que hierba palo que me disse a boca e conosco hierba e bom mataná nico só quase a quarta remédia com a bobo usa para kiko como bomba minha mãe é feira visita dina veres ayer a dã que guia miste meio e vossa naturalmente roba de cana de hoffi caliente cine e corda bebe água agora nossa papi de água nossa papi é de plus essencial que supe a 9.5 guta hidrata purificar restaurar e não sai um bom notícia chumam água de cronchi de aqua letra a ue entrante a ue no tim florida mas dente esta boa notícia das essências de um bocadinho e os essências de color tampouco antes de supe a 9.5 anos que veia assim no tipo de dia é para hidratar purificar restaurar de bota que tá de equita bb e free que venci boba e coca um ciclante de cada dia com a física dina veres ayer vai com o bobo está tranquilo se para um tiquito em solo nada nota passa e agua bomba e negotiva urina sura e não da sofrida e nem renangco a gente cungunya zika por não westonando se dolo compra o plus essência a en a harmonia professor cancan poe é o de savan nossa ampua espacia comercial ora no está aqui no sona botanical sense of nature aqui no sona botanical sense of nature you